Fonte Cristalina 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 E depois nós vamos pedir para o nosso irmão falar um pouquinho a respeito sobre o assunto. Então, o subtítulo é a separação da alma e do corpo. E a pergunta 154 é a seguinte. A separação da alma e do corpo é dolorosa? E a resposta que os Espíritos superiores nos deram. Não, o corpo sofre frequentemente, mas durante a vida do que no momento da morte. Neste, a alma não toma parte. Os sofrimentos que experimenta algumas vezes no momento da morte são um prazer para o Espírito que vê chegar o fim do seu exílio. E aí temos um comentário de Kardec, que é o seguinte. Na morte natural, a que chega pelo esgotamento dos órgãos em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de alimentação. Então, Luiz, esse processo que ele está nos dizendo aqui, ele diz que muitas vezes não é tão doloroso. O que você poderia nos dizer a respeito disso? Então, a espiritualidade nos ensina que a questão da dor é uma questão física do corpo. O corpo tem feixes nervosos que levam essa sensação ao cérebro e o indivíduo identifica como dor. O processo da morte, estas células vão deixando de viver, elas vão entrando num processo onde elas não funcionam mais. Portanto, não tem mais esse fluxo para levar em formação de dor. Então, o espírito, ao ir se desligando do corpo, ele realmente não vai ter a dor por causa de que as células que transmitem dor através do corpo já não vão mais fazer isso. Ele entra para o mundo espiritual já com outro tipo de sensação. Alguns espíritos podem falar em reuniões mediúnicas que estão sentindo dores, mas na verdade eles estão relembrando de dores que sentiam enquanto estavam no corpo físico. No corpo perispiritual, as dores são dores mais emocionais, dores ligadas mais ao sentimento do que dores físicas. Então, para ficar claro para os nossos ouvintes, essas dores que os espíritos se queixam, muitas vezes tratam então uma dor psíquica, é isso? Isso mesmo, uma dor ligada à emoção. Então, está certo. Então, vamos para a próxima questão, a 155. E Kadek pergunta para as entidades venerandas. E aí, novamente, uma pequena nota de Kadek, que é quase como uma pergunta novamente, né? A separação se opera instantaneamente e por uma transição brusca, há uma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte. Na verdade, essa é a 155A, né? Isso. Mas vamos então voltar para a 155. Você poderia nos dizer alguma coisa sobre isso? Os espíritos deram uma resposta bem curta na 155, não? É como se desligasse os laços. Os laços que prendem o perispírito às células físicas vão se desvanecendo por partes, em certas partes do corpo mais lentamente, em outras mais rapidamente. Depende de onde a pessoa, durante a sua vida, colocava mais as suas preocupações. Se a pessoa era mais preocupada com a parte da sensualidade, esse lado do corpo vai se desvanecendo com mais, mais devagar, com mais dificuldade. Enquanto que outros podem se desvanecer mais rapidamente. Então, depende de onde está as preocupações do ser, onde ele se agarra mais materialmente, né? Aí, esse fica mais difícil o desvanecimento dessa conexão perispiritual e corpo físico. Então, pelo que você nos fala, a gente pode chegar à conclusão que também depende da forma que o ser desenvolve a sua vida, não é verdade? Conforme ele tem as suas tendências, isso também vai afetar o seu desligamento, não é isso? Exatamente, depende de como a pessoa vive, isso mesmo. Tá certo. Então, agora, a 155A, para a gente terminar com a sua participação e ir repetindo a pergunta. A separação se opera instantaneamente e por uma transição brusca? Há uma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? E a resposta? Inclusive, essa última parte está até grifada, né? Eles se desatam e não se quebram. E aí, Luiz, o que você pode nos dizer sobre isso? Então, Mário e ouvintes, a morte, vamos separar dois tipos, né? Aquela morte gradual, em que a pessoa está passando por um processo de falecimento gradativo, e aquela morte brusca, né? Onde ela sofreu um acidente ou coisas assim. Na brusca, as células, um grande número de células falecem e órgãos entram em falecimento num espaço de tempo muito curto. Então, esse desvanecimento, ele é um pouco mais brusco. Naquele em que o falecimento vai ocorrendo gradativamente, esse desligamento vai ocorrendo também gradativamente, né? Mas, tanto em um como o outro, o espírito, ele leva essa preocupação, e num falecimento brusco, ele ainda pode estar se sentindo conectado ao corpo por vários meses, dependendo de quanto ele era agarrado à vida material. E alguns chegam a se comunicar achando-se vivos, mesmo depois de muitos anos da ocorrência do falecimento do corpo. Enquanto que outros, mesmo já num processo de falecimento, o espírito já está liberto. Mentalmente, ele já sabe que está caminhando para uma nova vida, e ao entrar no mundo espiritual, já se sente livre, solto das amarras que prendiam ele no corpo físico. Então, na verdade, como você nos fala aqui, tudo depende de conforme a pessoa vive a sua vida material, né? Que a morte, dependente do gênero que ela aconteça, vai ter ocorrências, né? A ruptura desses laços conforme a situação que a pessoa viveu, é isso? Isso mesmo. Não é bem uma ruptura, né? É um desligamento. Esse desligamento vai ocorrer fisicamente ali, de um corpo perispiritual para o corpo físico, de forma brusca ou não, mas tem o desligamento mental, que depende disso, Mário, do como a pessoa viveu. Porque muitas pessoas ficam realmente ainda presas às suas doenças, às suas vidas, ao seu jeito de viver, e ficam lá no mundo espiritual se achando ainda encarnadas, vivendo como se estivessem encarnadas. A gente vê muito isso nos nossos trabalhos mediúnicos, não é verdade? É verdade. Bom, Luiz, olha, o Fonte Cristalina agradece muito a sua participação, a sua alegria. Nós aqui só temos que agradecer por tudo que você fez, por essa casa, por todos nós. Esperamos estar juntos aí mais vezes, em mais eventos, contando sempre com a participação do amigo, e esperamos que ele retorne o mais rapidamente à nossa casa. E se você quiser falar algumas palavras finais aí para os nossos ouvintes, sinta-se à vontade. Ah, foi um grande prazer a gente estar aqui nesse final de semana, em onde estivemos juntos estudando o atendimento fraterno, e realmente estaremos muito felizes em poder retornar e estudar outros temas que possam auxiliar a casa espírita e ao movimento espírita daqui dessa cidade. Obrigado, meu irmão. Vai com Deus!